Perguntei a Brisa antes Se meu amor não vai mais voltar aos braços meus E num murmúrio soluçante A Brisa repetia A história de um adeus Vou seguindo a caminhar Não me canso de esperar O amor que me deixou Que nunca mais voltou Eu quero que volte aos braços meus O amor que um dia disse adeus E me deixou Ai como eu quero Achar o amor Eu quero que o amor que me deixou Eu quero que o amor que me deixou Eu quero que o amor que me deixou Vou seguindo a caminhar Não me canso de esperar O amor que me deixou E nunca mais voltou E nunca mais voltou Eu quero que volte aos braços meus O amor que um dia disse adeus O amor que um dia disse adeus E me deixou Ai como eu quero Eu quero que um dia disse adeus Eu quero que o amor que me deixou Eu quero que o amor que me deixou Eu quero que o amor que me deixou E nunca mais voltou Obrigado.